Olá minha gente, boa noite! Vocês estão vendo eu que eu estou vendo minha gente? Pois é, é um projeto de lei que poucos, poucos, muitos poucos de vocês se importam, principalmente as pessoas que já tem benefício, não estão nem aí, ah eu já tenho meu benefício e se dane as pessoas, as outras que estão precisando, não é bem por aí, não pense assim, se você continuar pensando assim, você não vai se preocupar com os políticos que estão lá aprovando projetos de lei para tirar de ti o teu benefício, acorda Brasil, acorda você que é beneficiário do BPC Loas, acorda você que é beneficiário de vez em quando do auxílio doença, acorda! Porque se você não prestar atenção no que os políticos estão fazendo, você vai ficar aí, não estou nem aí, não estou nem lá, se você continuar com esse pensamento, esse projeto que você está vendo aí vai ficar no esquecimento, E aí os políticos vão confiar que a população pouco se importa com o projeto de lei, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Outros projetos injustos serão aprovados no lugar deste aí, você conhece esse projeto? Certo? Sabe do que se trata? Não sabe, se soubesse, iria estar apoiando como estou apoiando, ok? Se você não vai colocar esse vídeo no seu canal, pelo menos divulgue aí no WhatsApp, divulgue aí no seu Facebook, compartilha, você vai estar ajudando, não é só a mim não, Você vai estar ajudando, quem sabe, um filho seu no futuro, um parente seu no futuro, ok? É isso que eu posso te garantir, você não vai estar ajudando somente as pessoas que sofrem desses dois tipos de doença, epilepsia e a lupus, Pois se você não sabe, a epilepsia e a lupus não fazem parte do rol das 12 doenças reconhecidas pelo INSS, pelo governo federal, pelas comissões que aprovam os projetos de lei antes de ir para o sancionamento, Você sabia que só 12 deficiências de várias e várias e várias outras recebem benefício? Você acha isso justo? Só existe 12 deficiências no Brasil? Só existe 12 tipos de deficientes no Brasil? 12 espécies de deficiência que merecem atenção? De um benefício mensal, de um salário mínimo? Você está enganado, não pense assim, não pense dessa maneira, mesmo que você não seja um epilético, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha lupus, apoie essa ideia, como se fosse você, pois está escrito, amarás o teu próximo como é ti mesmo, Como é que você é cristão, desta maneira, se você não se importa com o que está acontecendo e com o seu próximo? Foi obrigado a aparecer um projeto de lei desse, Ei, por favor, por favor, tira daqui! Foi obrigado, o relaxamento das pessoas no Brasil inteiro é tão grande, de cristãos, pastores, você não vê nenhum pastor em igreja alguma falar e defender a classe das pessoas que tem epilepsia. Olha, eu estou com 43 anos de idade, eu nunca vi um padre, um monge, chaulinho, um monge de bruxilinho, um monge de vandame, alguém da igreja universal, da igreja Testemunho de Jeová, eu não vi nenhum desses aí até hoje defender uma pessoa que tem epilepsia. E olhe que esse projeto só é desde 2010, só isso, tem 10 anos de existência, 10 anos, não, 10 anos não, muito mais anos de existência, ok? Aí foi aprovado pelas comissões, mas ninguém está dando atenção. Vamos dar uma olhada aqui no projeto? Do que se trata? Esse projeto diz o seguinte, inclui, inclui, coloca, né, disponibiliza o acesso à pessoa com lúpus, né, inclui o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir, né, dos benefícios de auxílio-doença, preste atenção. É muito importante, poderá ser um parente seu no futuro, acorda, Brasil. E aposentadorinha por invalidez. Benefícios de auxílio-doença, se já vai entrar o auxílio-doença, com certeza vai entrar o BPC, ok? Não colocaram o BPC aqui, mas com certeza vai ter essa correção, vai entrar o BPC. Vocês estão vendo aí que esse projeto de lei é para beneficiar todo o Brasil que um dia ainda vai ter essa doença? Talvez o parente lá na frente vai ter, e quando ele aparecer com essa doença, já vai ter o quê? Um projeto de lei para ampará-lo. Pois é, eu fico encabulado com muitas igrejas, muitos pastores gigantescos, como Edir Macedo, Edir Macedo, Davi Miranda, que já morreu, Deus o tenha no bom lugar. Esse pastor Isilas Malafaia, você não vê eles defenderem as pessoas que têm doença, epilepsia, você não vê, e nunca verá. Você não vê esse rapaz, esse pastor do chapelão. Como é o nome desse pastor do chapelão na cabeça? Como é que é o nome dele? Aquele da toalha? Valdomiro Santiago, é? É, Valdomiro Santiago. É, é o pastor Valdomiro Santiago. Você não vê esse pastor aí que cura aí com o sol dele, não é? Ele cura com o sol dele. Você não vê ele falar em favor das pessoas que têm. Você não vê, e nunca verá. Entendeu? Você não vê, não, em favor das pessoas que precisam desse projeto, sancionado. Cadê que esses pastor Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, cadê que eles dão pressão nos políticos para aprovar esse projeto? Pelo menos esse, porque o Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, R.R. Soares, sabe que Jesus curou uma pessoa que tinha epilepsia. Transformando isso para os nossos dias, Jesus não está aqui hoje. Jesus não está aqui hoje, mas você pode, um desses pastores aí, falar para os políticos e para os políticos amparar essas pessoas. Seria até melhor para eles mesmos, para vocês mesmos, os políticos, os pastores, para receber o dízimo dessas pessoas. Mas cadê que algum deles fala lá no púlpito? Até hoje, eu já estou, já fui moço e hoje estou velho. Mas jamais um jovem defendeu os epiléticos e as pessoas que têm lopos e outras doenças em cima do púlpito da igreja deles. Isso nunca vai acontecer. Eles não vão não, mas você aí, que é sozinho, que tem família grande, ok? Ou família pequena, ou mora só. Você vai colocar, vai baixar esse vídeo. Pode colocar no seu canal, não tem problema. Pode colocar, eu quero, é esse projeto. Brilhando como as estrelas à noite ou de dia. Mas eu quero que as autoridades do nosso país vejam, vejam que tem gente cobrando, ok? Que tem gente como eu, como você, como ela, como ele, como todos nós, os pequenos. Porque somos nós, os pequenos, que formamos os grandes. Se existe o pastor Valdomiro Santiago, se existe o pastor R. R. Soares, se existe o pastor Silas Malafaia, se existe o pastor Adil Macedo, não faz nada, 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 nada para essas pessoas, você pode fazer. Você pode fazer a grande diferença. Eu quero ver esse projeto aprovado antes do meio do ano. Quer dizer, sancionado, aprovado ele já está. Você está vendo aí, eu puxei isso aqui da internet. Já está aprovado, só falta sancionar. Quando se tratou, isso é que eu acho incrível, gente. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Muito indignado. Quando se tratou aí do carona vírus, todo mundo pegou carona, até os políticos. Pegaram carona com eles, fizeram uma reunião imediatamente. Imediatamente. No instante, se reuniram e decidiram o que fazer. E um projeto desse aqui, que vai ajudar pessoas que têm esse tipo de problema. Esse tipo de problema de saúde é esquecido. Vou dizer mais. Vou botar a boca no trombone. Eu vou soltar o cerol. Eu vou abrir a geladeira. Vou derramar o pote. Entendeu? Eu vou derramar o pote. Eu vou varrer. Eu vou ligar o ventilador. Eu vou ligar o ventilador para arrancar a poeira toda. Esse projeto passou na mão do Santo Lula. É santo para tanta gente, mas para os epiléticos, ele não olhou. Ele não olhou. Esse projeto passou pela mão da santa Dilma Rousseff. Não era do PT, não era do Partido dos Trabalhadores, do Fome Zero. Cadê que não lembrar das pessoas que têm epilepsia? Não lembrar das pessoas que têm lúpus? Projeto aprovado. Desde onde? Desde 2010. É mole o que é mais. Pois é. É mole o que é mais. Outra coisinha. Passou pela mão do santo presidente temporário Michel Tamer. Cadê que ele fez alguma coisa? Cadê que ele sancionou o projeto? Está passando pela mão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E até agora nada, nada foi feito. E vai entrar ano e sai ano. E esse projeto vai ficar caducando. Eu tenho quase certeza absoluta. que quando chegar no último dia do mês de junho, eu vou procurar esse projeto sancionado e ele não vai estar sancionado. Quer saber por quê? Porque você aí que já tem um benefício, acha que já está tudo legal. acha que está seguro. Eu vou te dizer que uma coisa. O seguro morreu de velho, mas o desconfiado ainda está vivo. Vou te abrir uns olhos. Sabia que tem um projeto de lei tramitando aí doido para arrancar o teu benefício? Ah, eu estou inventando história? Pois pesquisa aí projeto de lei que visa obrigar pais, mães e irmãos emancipados a cuidar dos irmãos que são deficientes. Se o pai e a mãe vai ser obrigado por ler a cuidar do deficiente, ou o irmão emancipado, cuidado do irmão deficiente. Se eles vão ser obrigados a cuidar, o governo vai cuidar, o governo quer tirar o benefício de vocês. Acorda, Brasil. Acordem quanto é tempo, Brasil. Acorda, Brasil. Unir as forças, mora unir aí, caminhada do BPC. Caminhada do BPC para você não morrer, não morrer de fome. Caminhada do BPC para aprovar a PL 7797 a favor dos epiléticos e das pessoas com lupus. Pois eles serão e são da mesma classe das pessoas que precisam do benefício de prestação continuada. Se você ficar aí parado porque você não é um epilético, mas já recebe o BPC, você pode estar se prejudicando. Você pode estar criando uma doença siliciosa, que é o relaxamento dos políticos. Se os políticos relaxarem e achar que o Brasil não se importa com o projeto de lei, sabe o que vai acontecer? Esse projeto que vai tirar o benefício teu, meu, da minha esposa, dos meus colegas, esse mesmo projeto vai te prejudicar. Sabe por quê? Porque tu não está prestando atenção no que eu estou falando. Tu não está levando a sério essa questão aqui. Então peço a todos vocês, esses quase 15 mil pessoas, para cobrarem esse projeto sancionado antes do meio do ano ou no meio do ano, até no último dia do mês de junho. Ok? Então, minha gente, está na hora de cobrar. Está na hora de arregaçar as mangas. Esse projeto tem que sair, tem que entrar para sancionamento. Cadê as Santas TV Rede Globo? Santa TV SBT? Cadê a Santa TV Record? Que não fala nesse projeto? Cadê o Santo? Boa noite. Uma boa noite para você. Cadê o Jornal Nacional nessa hora que não faz nada pelo povo? Dessa parte que sofre de epilepsia? Porque é um crime. Um médico virar, um médico neurologista, uma médica neurologista virar para um paciente e dizer, você está apto ao trabalho, você pode trabalhar e você vai conseguir trabalhar igualmente todo mundo. Alguns conseguem. Alguns conseguem. Mas não é o caso de todos. Ok? Não é o caso de todos. Realmente, eu conheci uma mulher que tinha crises epiléticas a cada 5 a cada 5, 10 anos sim, mas um dia que ela teve uma ela morreu. Ok? Um dia que ela teve outra ela só teve aquela bateu a biela e desceu por goela por goela do chão ela foi para a sepultura Ei, ei, ei por favor, né cara? Tu é de maior Eu estou de brincadeira aqui? Estou por acaso? Sai daqui, por favor Eu tenho que ser ignorante contigo Então, minha gente É assim mesmo É uns atrapalhando e outros contribuindo Pois é Mesmo com dificuldade se eu não lutar vocês aí não vão lutar Até agora eu não estou vendo ninguém na internet nem no YouTube implorando para vocês que recebem o BBC implorando para vocês que são aposentados por invalidez Amanhã pode ser um filho de vocês implorando para vocês que recebem o auxílio doença para cobrar esse projeto Ah, cobrar como? Inscreve aí no canal Inscreve nos outros canais Manda a carta Ok? E saiba em quem votar nas próximas eleições Se vocês escreverem aí pelo menos escreverem não uma vez só pelo menos toda semana eu apoio essa ideia Coloque só assim Eu assisti todo o conteúdo estou sabendo de toda matéria Coloque cada um de vocês Eu assisti todo o conteúdo Eu estou sabendo do seu vídeo Eu compreendo a sua posição e apoio você Escreva desse jeito e deixe lá Que eu tenho certeza que muitos políticos vão começar a se preocupar Porque o político só se preocupa quando ele é pressionado pelo povo E nós somos a força maior Nós somos as formiguinhas E a gente consegue chegar lá Então eu peço a você que se inscreva no canal deixa o seu like Porque isso não te faz mal Nunca fez e nunca fará Mas se você ficar parado aí eles vão tirar o teu benefício O seguro morreu de velho Mas o desconfiado ainda está vivo E aí